A EA Sports anunciou os ratings, os overs dos jogadores no FIFA 21 e nesse vídeo a gente vai explorar os 10 melhores, quem são aí no game. No caso, como tivemos vários jogadores empatados com 90 de over, vou apresentar os 12 melhores pra vocês pra não deixar ninguém de fora, beleza? Então o décimo segundo, seguindo a própria lista da EA, é o Mbappé, que chegou com 90 de overall aqui no FIFA 21, o que é um ponto de over a mais do que ele tinha no FIFA 20, na última cartinha normal padrão ouro dele. Só que se a gente for ver ali os atributos, praticamente não muda nada, muito semelhante ao que foi lá no FIFA 20. Me parece aquele subir em 1 de overall do Mbappé, visto que ele foi decisivo na Champions League, chegou na final e vem se consolidando cada vez mais como um dos melhores jogadores aí do mundo, né? Em seguida nós temos o Alisson, goleiro do Liverpool, com também 90 de overall e também uma subida de apenas 1 ponto em relação à temporada passada, o que pra mim também faz sentido quando o jogador já tá num alto nível e ele mantém esse alto nível, conquista títulos, no caso o Liverpool ganhou a Premier League, com o Alisson pegando muito novamente, faz sentido que ele receba aí uma pequena recompensa no jogo. Agora de fato entrando no top 10, temos o Salah do Liverpool com 90 de overall, que é o mesmo que ele tinha aí na sua última carta padrão ouro no FIFA 20, né? Também acho que não faria muito sentido subir ele e além disso, ele tava já bastante alto e apesar de ter sido campeão na Premier League, não foi a temporada mais brilhante que o Salah já fez. Então manter ele no 90, pra mim é assim aceitável. Em nono lugar o parceiro do Salah, que é o Mané, pegando 90 de overall também, o que é um bom upgrade de 2 pontos em relação ao que ele tinha na temporada passada. O que eu também acho que faz sentido, porque o Liverpool foi bem na Premier League, ganhou e o Mané começou a se destacar mais, começou a chamar o protagonismo pra ele. Fez uma grande temporada. Nenhum dos atributos dele melhorou assim absurdamente, mas foi uma subida decente, vai. Em oitavo lugar é o Van Dijk com 90 de over também, mantendo o quanto que ele tinha no FIFA 20 e também acho mais ou menos na mesma pinta do Salah, que ele fez uma temporada sólida, foi consistente novamente, jogou bem, campeão na Premier League, porém não fez nada assim de tão absurdo que elevasse ele a 91, 92. Então acho que ele se mantendo ali no 90 como o melhor zagueiro do game, tá ok. Em sétimo lugar também com 90 de overall, tá o Ter Stegen, que também iguala o overall que ele tinha no FIFA 20 na sua última carta padrão, ouro, beleza? E o Ter Stegen é aquela coisa, né? Igual a gente fala do Messi, que o Messi carrega o time nas costas, em alguns momentos da temporada do Barcelona, era ou o Messi salvando lá na frente, ou o Ter Stegen salvando lá atrás. Então faz sentido que apesar da temporada decepcionante do Barcelona, o Ter Stegen não perca nenhum de overall. Obviamente também não teria motivo, na minha opinião, pra aumentar, então o 90 me parece justo. O que é mais ou menos o caso também do sexto colocado, que é o Jan Oblak, né, com 91 de overall. Na minha modesta opinião, tem sido um dos melhores goleiros do mundo por várias temporadas consecutivas, fez mais uma temporada sólida, e apesar do Neuer ter acabado muito em alta, por causa da vitória na Champions League, das suas grandes defesas nessa temporada, o Oblak pode ser considerado por muitos até como o melhor goleiro do mundo. Então 91 de overall, me parece correto, é o melhor goleiro do game. Em quinto lugar, nós temos o Kevin De Bruyne com 91 de overall. O Kevin De Bruyne, que muita gente pensava que se o City fosse longe na Champions, ganhasse ou chegasse na final, ele teria chance de concorrer e brigar pelo título de melhor jogador do mundo. É um cara que, como não vai fazer, assim, 40 gols numa temporada, muitas vezes algumas pessoas não dão aquele valor todo pra ele. Mas, se você assistir um jogo, é muito claro. Ele organiza o time do City de uma forma brutal, cria chances como poucos, tem uma visão de jogo, qualidade do passe, que é realmente top de linha, além de fazer muitos gols e assistências também. Então, cara, estando ali na quinta colocação no FIFA, pra mim parece muito justo. Em quarto lugar, Neymar Júnior com 91 de overall, caindo 1 em relação ao FIFA 20. Neymar, que dentro da comunidade brasileira, muita gente pedia que ele fosse escolhido o melhor do mundo, fez uma ótima temporada, quando o PSG tava com o sonho de ganhar Champions, realmente esse papo de melhor do mundo pra ele era muito comentado. Porém, a EA Sports acabou tirando 1 de overall do cara. Eu tenho minhas suspeitas de porquê que eles fizeram isso, mas eu já vou comentar, beleza? Por enquanto, a gente vai pro terceiro lugar, que é o Lewandowski, também com 91 de overall. Esse aí, obviamente, que merecia o upgrade de 2 pontos que ele tomou, né? A última carta padrão ouro que ele tinha era 89, e pra 91 são 2, o que é totalmente justificado. Lewandowski surge aí de esponta como favorito a ser o melhor do mundo nesse ano de 2020. 50 e poucos gols na temporada, altamente decisivo, né? Na reta final da Champions nem tanto, vai. Mas, realmente, um cara que deitou e rolou na temporada, provavelmente vai ser o melhor do mundo. Então, o 91, pra mim, só abaixo de Messi e Cristiano, parece justo. Agora, chegamos no segundo colocado, que é o Cristiano Ronaldo, mais uma vez atrás do Messi, mas com uma surpresa, ele caiu pra 92 de overall. É uma queda de 1 ponto, né? Ele tinha 93 no FIFA 20. Faz muito tempo que o Cristiano Ronaldo não tem menos do que 93. Era sempre 93 ou 94 por várias temporadas consecutivas. E, nesse ano, ele teve um bom desempenho, ótimo desempenho, mas não um desempenho daquele Cristiano Ronaldo que a gente tava acostumado, de deitar e rolar a temporada inteira. Portanto, na minha opinião, e também considerando que a Juve caiu cedo na Champions League, eu considero que uma queda de 1 de overall é ok pro Cristiano Ronaldo, é ok. Porém, eu acho que esse é o motivo pelo qual eles desceram 1 de over do Neymar. Eles não quiseram deixar o Neymar com 92 e deixar o Cristiano Ronaldo com 92, porque isso igualaria os dois e viraria uma narrativa, assim, de que eles estariam forçando a barra, eu não sei, poderia pegar mal com o Cristiano Ronaldo mesmo. Eu não sei exatamente, mas eu tenho a impressão de que, como eles escolheram abaixar o Cristiano, eles meio que tiveram que abaixar o Neymar também, pra garantir que ainda o Cristiano estivesse ali como o segundo melhor do mundo, sem ninguém disputando aquela posição. Meio que um jogo de política, ali com os fãs do Cristiano, com o próprio Cristiano, eu não sei exatamente, beleza? Mas foi o que me pareceu. Posso estar errado? Posso. E o primeiro colocado é o Lionel Messi, com 93 de overall, que também é uma queda de 1 em relação ao FIFA 20, onde ele tinha 94, e inaugura uma nova etapa no FIFA, porque há muitas temporadas que o melhor do jogo sempre tinha 94, e agora o melhor do jogo começa com 93. A queda do Messi é justificável? Cara, eu fico um pouco em cima do muro, porque ele fez uma boa temporada. A temporada ruim do Messi tem mais de 20 gols e 20 assistências, ou seja, uma temporada brutal. Porém, considerando o desempenho coletivo do Barcelona e como acabou a temporada deles, com aquele 8x2, acaba ficando um pouco justificável. Eu não acho que seria ruim eles deixarem 94, mas acho que eles também não fariam um gap de dois pontos entre o Cristiano e o Messi. Então eles abaixaram um do Cristiano, um do Neymar, um do Messi. E esses são então os 12 principais, os 12 melhores jogadores do FIFA 20. Se você quiser conferir a lista inteira, tem link na descrição. E também peço que você deixe nos comentários a sua opinião. Quem que você acha que deveria ter tido mais de over, quem deveria ter menos, e por quê? Lembrando que não vale a pena ofender ninguém, tá? Isso aqui são apenas números num joguinho. Cada um tem a sua opinião, e a gente tem que respeitar a de todos, beleza? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixem um like na saída, que ajuda a divulgar o vídeo a sair do canal. E nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho